Eu tô gravando de novo, Everton. Eu vou gravar o vídeo e mando no Facebook. Eu tô gravando já. Certo? Eu vou gravar. Pronto. Eu tô gravando. Vou gravar, meus amores. Perdão aí, tá? Mas é que eu vou gravar e daqui a pouco eu posto no Face. Tá bom, meus amores? E se der, quem sabe, vai até para o YouTube. Como eu havia feito, não sei se deu para vocês verem aí, eu peguei o amarelo bebê com a minha misturinha e o pincel pituar. Eu vou fazer mais um aqui em cima, que é para dar para vocês entenderem, tá? Já que eu vou postar mesmo. E fiz. Como eu esqueci de trazer para cá o meu amarelo cadmium, aí o que eu fiz? Peguei o amarelo ouro, fiz uma misturinha com um pouquinho de cerâmica e a minha misturinha e circulei próximo ao miolo da margarina. Eu vou repetir aqui só para vocês entenderem, já que eu tô gravando, né? Então, vamos lá. Eu peguei o amarelo bebê, olha só, vou fazer novamente, tá? A minha misturinha um pouquinho, tá bom? Pincel pituar, não importa o número. Se você também não tiver um pincel pituar, você pode usar qualquer pincel, tá bom, meus amores? E vou fazer isso na margarina, olha só. Olha só, o amarelo bebê e a misturinha, não esquece. E não respeitei o miolo da margarina, não respeitei nada, tá? Aí agora, para fora do desenho, eu também não vou respeitar. Simplesmente, eu vou limpar o meu pincel já formando um fundo para a margarina. Eu acredito que agora tá dando para vocês entenderem. Viu? Já tem um fundo aqui, temos um fundo, né? Temos a base da margarina e um fundo, tá? Aí agora, eu peguei um pouquinho da misturinha, vou fazer novamente para vocês entenderem. Um pouquinho da misturinha. Amarelo ouro, tá? Eu só vou sujar o meu pincel no cerâmica, pessoal. É só um faz de conta. Eu gosto de fazer isso com o cadmio, mas eu esqueci, eu tô aqui na minha cozinha. Porque onde eu pinto é próximo da rua, então o barulho ia ficar maior para vocês. E venho aqui, olha, próximo ao miolo. Tô com o pincel número 10, lixado e aparado. E vou circular aqui, meus amores, próximo ao miolinho da margarina. Tanto na parte de baixo das pétalas, como na parte de cima com essa misturinha. Olha só. Sem muito segredo. E não se preocupe com o risco, porque dá para a gente ver, pessoal. Aí eu venho aqui, nessas entradas aqui, olha só o que eu faço. Porque aqui tem outra. Eu sei que aqui vai ter sombra, porque essa é em cima dessa. Não é verdade? Então, aqui eu não me preocupo muito com o risco. E eu consigo enxergar. Se você não consegue, faz pétala por pétala. Eu consigo ver. Certo? Agora, com o cerâmica puro e o mesmo pincel sem lavar, tinta de canto de pincel é só um faz de conta aqui, tá? Cuidado que o cerâmica, ele é forte. Então, vai com calma com o cerâmica. Aqui embaixo. Aí, dessa vez, eu não vou circular tudo com a mesma intensidade. Eu vou circular mais a parte de baixo, porque a minha margarida está virada para lá, né? Ela está de cima para baixo. Então, eu só faço mais forte essa parte que fica aqui embaixo, tá? E aqui a mesma coisa. Essa está para lá. Então, eu vou fazer essa parte de baixo aqui, próximo do miúdo, com o cerâmica. E vou esfumaçar. Certo? É isso que eu faço. E aqui está pronta a base da margarida. Agora, é só cortar com o branco. E o amarelo beber junto, em algumas pétalas. Tá bom? Eu vou pegar o pincel número 8, também da Condor. Também referência 4, 5, 6. Lixadinho e aparado, tá? E vou carregar o meu pincel com o branco, pessoal. Ele está carregado. Começo sempre nessa pétala lá do centro. Circulo lá, o risco. E venho afinando aqui para baixo. Com essa pétala do centro, eu não chego com ela até aqui. Por quê? Porque ela está por baixo. E essa pétala aqui é que vai... Direcionar a minha margarida. Tá bom? E arrasto. Novamente. Tá? Tinta para fora. E venho fazendo a curvinha. Vou engordar essa daqui mais um pouquinho, porque ela ficou muito longe. Deposito a tinta. E arrasto. É assim que eu faço, tá? Aí, aqui novamente, olha só. Certo? Aqui também. Aí, agora, eu vou parar aqui e vou voltar para o outro lado. Se eu coloquei essa no centro e essas quatro aqui, eu virei para cá. Automaticamente, essas daqui vão ficar viradas do lado contrário. Olha só. Porque se eu fizer tudo para esse lado, não vai parecer com a flor. Vai parecer um catavento. Eu acredito que esteja dando para vocês entenderem aí, meus amores. Olha só. Preenchi, tá? E faça a curvinha. Certo? Novamente, olha. Eu acho que está dando aí para vocês entenderem. Avisa aí para o pessoal que eu estou gravando ele. Certo, meus amores? Pronto. Até aqui, eu estou com o branco. Só que agora, eu vou mudar. Lembra que a gente fez a misturinha do amarelo bebê com a minha misturinha? É com ela agora que eu vou cortar aqui, olha. Essas pétalas aqui de baixo. Eu dou o primeiro corte com essa misturinha aqui. Assim. É só um faz de conta, porque afinal de contas, a pétala dela não dá para a gente ver, porque está por baixo da uva. E completo. Certo? Aí, mesmo com o pincel sujo, de amarelo, eu venho, ó, e faço isso. Certo? E espero secar. Ilumina aqui um pouquinho da ponta. Isso, eu teria que ter feito essa folhinha antes, tá, meus amores? É só um estoquezinho. Tá bom? Espero secar e refaço. A mesma coisa acontece com essa daqui, meus amores. Olha. Eu não vou fazer agora, para não ficar muito longo. Aí, fica difícil de carregar o vídeo. De mandar, né? De enviar. Fica pesado. Aí, não dá muito certo. Tá? E a minha internet, vocês já viram, né? Tentei entrar ao vivo e não foi. E isso porque eu já troquei de provedor. Me falaram muito bem desse provedor e eu estou sofrendo na mão dele. Olha só. É a mesma coisa, tá bom? Eu vou parar por aqui, para a gente fazer uva. Tá bom? Mas é o mesmo passo dessa daqui. Para as uvas, eu ia fazer uvas verdes. Mas daí, não ia combinar com isso aqui, tá? Então, eu vou fazer as uvas roxas. Eu vou usar o vinho. Você anote aí. A minha tinta já está acabando aqui, mas a gente vai fazer assim mesmo. Eu vou usar o berinjela. Berinjela. O pôrpura. O pôrpura. Lavanda ou lilás. Tá? Pode ser qualquer um dos dois. Não precisa ser exatamente o lavanda, se você não tiver. Tá bom? O vermelho vivo. E um pouquinho de branco. Eu já vou explicar para vocês por que o vermelho vivo. Pincel número oito. O mesmo que eu cortei as margaridas. Deixa eu dar uma esticadinha maior aqui. Meu pano está enrugando. Olha só. As uvas de baixo, eu gosto sempre de fazer um pouco mais escuras. Aí, o que acontece? Eu vou pegar o vinho, direto o vinho, nessa uva que está embaixo. Vou circular aqui. Com o vinho. A minha uva completa, porque ela está por baixo, ela não recebe muita luz. Preenchi, tá? Já vou aproveitar, já vou preencher essa também. Agora, eu vou com berinjela. Olha só, meus amores. Berinjela, na parte de baixo. Eu gosto de pintar uma por uma, tá? Aqui, olha só. Essa está por cima, então... Recebe sombra. Aqui também. Olha só. Essa não está por cima dessa? Automaticamente, essa daqui recebe sombra. Aqui, olha só. Eu pego o púrpura, já que essa está em cima, eu com o púrpura, eu faço isso aqui. Olha só, eu separo. Separei as luzes. Com o púrpura, eu faço um ponto de luz também com o púrpura, porque afinal de contas, ela está mais para cá. Então, ela está solta. Com o púrpura, eu faço um pontinho de luz. Espero que dê para vocês entenderem aí, já que a gente não conseguiu ouvir. Certo? Agora, direto com o púrpura, já que essa está em cima, eu vou com ele aqui. E agora, o vinho. Aí, eu vou fazer essa daqui um pouquinho mais clara. Com o vinho. E dá para me cortar, está vendo? Que mesmo eu cortando, eu passando o vinho aqui na parte de baixo dela, dá para perceber que ela está por cima. Novamente, com o púrpura. Agora, eu entro com o ponto de luz, usando o lavanda. Deposito a tinta. E vou batendo, meus amores. Olha só. E vou batendo em cima. Não deixo a tinta parada. Mais um pouquinho aqui, olha só. Bem pouquinho, tá bom? Essas de baixo não recebem muita luz, então a luz dela é essa daqui e não mais. Note que fica, mesmo usando todas as mesmas cores, fica um pouco diferente. Por quê? Porque a base dessa daqui foi o vinho. Note que percebe-se uma diferença. Pouca, mas tem. Tá? Aí, aqui também, olha só. Pincel sujo. Eu vou só fazer isso aqui, olha. E dividir, tá bom? Essa daqui eu vou entrar direto aqui, olha. Com o berinjela. Por quê? Porque tem uma separação aqui, meus amores. Aí, eu vou entrar aqui com o berinjela. Fiz o cantinho. Já posso vir com ele aqui, olha. Pra separar uma uva da outra. Direto aqui. Pincel sujo. Já aproveito e faço a profundidade da outra. Fica bonito. Eu, pelo menos, eu gosto, tá? Aí vai de gosto. Eu amo essa cor de uva. Gosto muito. Agora, o vinho aqui. Se eu quiser mudar mais ainda a tonalidade, que eu sempre faço isso também, eu pulo o purpura e vou direto com o lavanda. Em algumas, eu gosto de fazer isso. Viu? Já dá um outro tom. Se eu tiro o purpura, dá outro tom de uva. E eu acho que fica bonito num cacho de uva, né? Eu acho que fica legal essa mistura de tom, de cor. Eu acho que fica bom, tá? Vinho novamente nessa. Berinjela. Certo? Púrpura, pra cortar. Certo? E o lavanda. Eu vou fazer uma com lilás, só pra você ver que também dá. Deixa eu ver se o lilás tá aqui, perto de mim. Ai, não tá, meus amores. Perdão. Vamos continuar com o lavanda. Agora eu quero mudar, olha só o que eu vou fazer. Vou jogar. Deposito a tinta. E vou batendo. Ai, o pincel sujo. Com essa mistura que fica no pincel, já dá um tom bem legal. Eu gosto. Os passarinhos do meu esposo, eu resolvi dar um lado a graça pra vocês. Olha só que lindo. Apesar que eu tenho vontade de abrir as portas da gaiola e soltar, porque eu acho que eles foram feitos pra ser lindos. Mas se eu fizer isso, eu vou comprar uma guerra. Então, é melhor ficar quieto. Olha só, meus amores. Como é que fica. Isso é um processo meio longo, meus amores. Porque eu faço, volto, faço novamente, volto novamente e assim vai. Tá? Eu vou mostrar pra vocês como eu refaço a luz. Só que tá molhado, tá úmido. Então, tá meio complicado aqui. Mas, eu vou tentar. Você vai se perguntar, como que entra o vermelho vivo? Entra agora, meus amores. Olha. Mesmo depois de eu dar a luz inteira aqui na minha uva, quando eu passo o vermelho vivo, vai dar um outro som de uva. Olha o que acontece. Em algumas. Eu não faço isso em todas. Pincel só sujo de vermelho vivo. Eu acho que dá um toque assim, bem diferente. Com o branco, depois que tá tudo seco, eu faço um ponto de luz. Tá? Não vai ficar igual as outras que eu faço, porque tá molhado aqui. Tá, meus amores? Tem que esperar secar pra colocar o ponto de luz. Eu coloco o branco e desmancho ele assim, olha só, com a ponta do pincel. E com cuidado, tá? Pra não expandir e cobrir todas as outras tintas que você já colocou. Mas espera secar pra fazer isso daqui, tá bom? Não faz com ela molhada não, que assim, você pode se atrapalhar. Espera secar primeiro, tá bom? Eu tô fazendo aqui só pra você ver como é que fica. E essa é a cor de uva que eu, assim, eu amo, né? Sou apaixonada. Quase todos os meus trabalhos eu gosto de usar esse tom. Não vou colocar muito branco na de baixo, porque ela não recebe muita luz. Afinal de contas, ela tá por baixo. Essa daqui tá por cima, então ela recebe um pouquinho de luz aqui. E é assim que eu faço as minhas uvas. Eu espero ter ajudado vocês, tá bom? Um cheiro pra todo mundo, tá? Perdão por não ter dado muito certo a live. Eu fiz o que pude, pode ter certeza disso, tá bom? E o risco já está postado no meu Facebook. Vou pedir pro Everton enviar esse vídeo pra o meu canal também, tá bom? Já que foi gravado, o Everton vai enviar pra o canal no YouTube. Aí você vê no meu perfil e vê lá. Olha só, depois eu volto. Ah, falta o miolo da margarida, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês, peraí. Agora faço como diz o homem. Aguenta a mão aí. Reforço as margaridas quando seca. Esse é o resultado. E como elas ficam no final. Espero que dê pra vocês entenderem, que seja proveitoso. É, tá servindo. Tira a minha pra cantar. Foi. Olha só, meus amores. Com o branco. Aqui nessa pétala de baixo, como eu havia falado pra vocês, é só o pincel sujo. Tá? Amarelo ouro pra o miolinho. Eu vou fazer o miolinho aqui só pra vocês entenderem. Amarelo ouro nele todo. Vou fazer um miolo bem simples. Compretei e fiz o miolo inteiro, tá? Com o mesmo pincel. Tô com o pincel número 8, tá, meus amores? Mas vocês usam aí o pincel que você tá acostumado. Cerâmica na parte de baixo do miolinho. Cerâmica. Circula aqui essa meia lua aqui, né? Tá? A parte de baixo. Aí eu venho com um toquezinho de nada. Faço isso aqui, ó. Eu não sei falar o nome, mas faz. Vocês vão entendendo aí. Volto pro amarelo, porque cobriu aqui. Eu não queria que cobrisse, tá? Porque eu quero essa parte aqui um pouquinho mais clara. Faço isso. Um pouquinho branco, tá? Faço algumas batidinhas aqui, só pra iluminar um pouquinho aqui esse lado. Um pouquinho de branco. Com batidinhos. Pouca tinta. Pego meu pincel filé. Eu chamo o pincel verinho, pessoal. Tem gente que chama de tudo quanto é jeito. Eu falo meu pincel filé e ponto. Tá? Sépia ou rústico. E venho fazendo isso, ó. Fazendo um tipo, um batidinho com o pincel filé. E vou entrando entre uma pétala e outra com esse batidinho aqui, ó. Fazendo pontinhos. Mas na parte de baixo, tá, meus amores? Aqui, olha só. Onde tem o encontro de uma pétala com a outra. Dou aquelas entradinhas, que é o pulo do gato. Certo? Sujo meu pincel de novo no amarelo ouro. Faço alguns pontos aqui embaixo. E no branco também, pra dar uma iluminadinha maior. Mas isso é bem pouquinha a tinta, tá, meus amores? Com o pincel zerinho. Aqui, eu gosto de fazer uma profundidade maior. Com essa covinha aqui que a gente faz. E você fala, não, não, pessoal. Vocês perdoam eu aí. E com o branco, eu volto e refaço mais algum ponto de branco. Onde eu quero com o pincel zerinho. Tá bom? Espero que tenha dado pra vocês entenderem. Espero que vocês tenham gostado. Em nome de Jesus, me perdoe pela live que não foi. Que não deu, tá bom? E que Deus cubra de bênção todos vocês. Que a paz do Senhor esteja com todo o povo de Deus. É o que eu desejo do fundo do meu coração. E muito obrigada pelo carinho de todos vocês, tá? Um cheiro, meus amores.